Se você está em busca de oportunidade com preço justo para revenda, vem comigo porque você chegou no vídeo certo. Sejam muito bem-vindos a Blindado Jeans. Somente saias lindas, eu vou pegar algumas aqui pra vocês. Gente, muitos modelos de saias lindas de qualidade com preço de fábrica. Grade completa do 36 ao 52. Esse jeans aqui é maravilhoso, ele é totalmente vintage. Lindo, gente. Vocês sabem que quando eu venho e falo isso aqui pra vocês é porque realmente é. Acabamento impecável e grade completa pra vocês e eles enviam pra todo o Brasil. Somente seis peças é o atacado. Viu essa abertura aqui na frente, gente? Sensacional, não é mesmo? Preço pra lá de especial, porque é de 47 com preço máximo de 60 reais. São muitos modelos aqui pra vocês e o preço realmente é de fábrica. Posso dizer e garantir pra vocês que tem preços aqui que aqui na própria região da 44 o preço é bem diferenciado. Exemplo, tem peças aqui que tá com até 20 reais de diferença de mercado real, gente. Poli, mas por quê? Porque a blindado, eles são realmente fabricantes, tá? Eu tô falando realmente pra vocês de uma loja de fábrica. Olha essa saia aqui, gente. Sensacional, costura, acabamento impecável. Bom, você já me conhece há muitos anos, né? Eu não falaria que... Olha que coisa mais linda, é a forma de sainha. Olha isso aqui. Eu jamais falaria algo que realmente não é pra vocês, porque eu sei da minha responsabilidade em cima disso aqui. Eu sei que você tá comprando pra revender. Eu sei que você tá confiando na minha indicação e na minha palavra. Por quê? Porque vai chegar aí do outro lado, né, pra você. Você vai inclusive agradecer pela indicação. É isso que me faz ficar no mercado. É porque eu realmente faço a diferença e eu trago a verdade. Olha que lindo o acabamento. Gente, o preço, ele é muito diferenciado. Quando eu venho e falo, pode comprar. Por quê? Porque é preço de fábrica. Eles fabricam, gente. Outra coisa. Eu já conheço o pessoal da Blindado Jeans, ó, há muitos anos. Eu acho que já tem aí uns quatro anos que eu conheço a marca. Esse modelo aqui eu amei, tá? E lembrando, gente, que é um modelo sensacional. Isso aqui só pra vocês terem uma noção. Dependendo do lugar da região da 44, você vai pagar mais de 100 reais uma saia dessa, tá? Então, assim, é realmente uma grande oportunidade. Belíssima. Chique, tá? Temos o pretinho básico? Claro que temos, porque temos pra todos os estilos, bolsos e gostos também. Nós temos aqui, eu coloquei um pouco indicada pra vocês. Olha o pretinho básico em tamanhos, né? A partir do 36, colocamos aqui a grade realmente completa pra você ter uma noção. Então, olha aqui, gente, sensacional. Olha isso aqui. Eu realmente fiz questão de colocar um pouquinho indicada pra vocês pegarem aí como referência. Deixa eu ver aqui o que eu não mostrei. Esse modelo aqui, ó, é o mesmo da longa que eu estava mostrando pra mim, um dos modelos mais bonitos que tem aqui na Blindado. Porém, numa cor diferente. Poli, e o jeans? Você que tá vendo de perto, conta pra gente. Meu amor, o jeans é excelente. Isso aqui já é um tencel, tá? Que é aquele jeans bem levinho. Ela é um godê. Olha que coisa mais linda. É ou não é a sua oportunidade? O melhor é que as seis peças é o atacado. Gente, o atacado era dez peças. Mas pra vocês aqui do canal, ela disse assim, Poli, pode falar que seis peças a gente já envia. Porque geralmente seis peças é pra quem está num ambiente físico. Só que a gente conversou lá e vocês vão poder levar seis peças. Por quê? Sabe o que eu acho legal? Quando a pessoa vê que tá vendendo qualidade e confia tanto no produto, ela não te quer como cliente uma vez. Ela sabe que você vai comprar seis peças e você logo vai comprar mais. Porque as peças são de muita qualidade. Gente, lembrando, seis peças é o atacado, eles enviam para todo o Brasil. E eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. É só você clicar que você vai ser direcionado pra equipe de vendas. Muito obrigada. Pode comprar que vocês vão amar, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.